Seja muito bem-vindo, eu sou Aka e galera, bem-vindo de volta, é a Distant Worlds aqui no canal do Aka, mais pra gente ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui com os Dayotos, tá muito legal essa campanha. Só que eu sempre quero te pedir pra que, se você gosta de Distant Worlds 2, se você gosta dessa campanha aqui, cara, desce aqui, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva. E, principalmente, deixa no comentário aqui pedindo por mais episódios, porque quem tá fazendo essa série aqui, galera, é vocês, tá? Se não fosse a força de vocês, a gente não estaria continuando isso aqui, com certeza, tá bom? Preciso muito, eu adoro jogar de Distant Worlds, vocês sabem disso, só que todo mundo sabe que pra que a série continue e perdure aqui no canal, eu preciso dessa força aí de vocês, beleza? Então, continua aí, se você gosta, a gente vai continuar jogando com o seu apoio, tranquilo? Vamos pra jogatina, galera. Galera, no episódio de hoje, nós vamos meio que dar manutenção no que a gente tem aqui e tentar estabelecer o nosso balanço comercial. Eu tava dando uma olhada, eu já despausei aqui, tá, galera? Deixa as coisas acontecendo aí. Neste momento, a gente não tem grana o suficiente pra fazer colony growth e pra investir em tecnologia. Basicamente, a gente não tem grana o suficiente pra fazer isso. Eu estava até pensando aqui em tirar um pouco de grana do research, tá? Na real, a gente vai fazer isso. Na real, a gente vai fazer isso. Eu vou botar aqui, sei lá, bem menos aqui pra tecnologia e mais pra colony growth, pra fazer nosso... Pra dar aquela alavancada aqui de uma vez por todas, né? O que que tá rolando? A gente descobriu alguma coisa. Uh, isso aqui, cara, eu preciso muito disso aqui. Eu preciso muito disso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem. Eu não posso construir isso aqui. Ah, já tem uma base desse tipo aqui. Nós compramos essa base aqui da galera, não foi? Foi sim. E nós descobrimos aqui que tem Oksuno. Muito bom, cara. Muito bom. Aquilo ali era um produto que faltava pra mim. Muito bom ter descoberto isso aí. Muito bom. Vamos olhar. Descobrimos mais alguma coisa aqui. O que que nós descobrimos aqui? Tem... Nada. O que que é isso? Teralion Down. What the hell? O que que a gente descobriu aqui? Ah, descobrimos... Descobrimos alguma coisa desconhecida ali que a gente não sabe o que é, né? Que vai dar um bônus ali ainda. Tá bom. Eventualmente a gente descobre esse bônus todo dessa. Development and Population Growth. Muito legal, ok. E nós estamos aprendendo aqui a história. Esses caras vão ganhar o jogo. Galaxy News. A história preditiva do Xenox aqui foi descoberta, né? Dos Casietas. A Casieta é o reino que dominava tudo, enfim. Antigamente, né? A reporta que analisa a nossa coluna de Alfa Casieta fizeram uma aplicação ingênua da nossa descoberta. É isso. Usando os detalhes da examinação do passado, combinado com explorações extensivas, com descobertas de explorações extensivas, Nós agora podemos predizer eventos que estão próximos de acontecer ainda, com alguma acurácia. Para os próximos anos, nosso Império, ele vai ter os seguintes benefícios. 20% a mais de Accurist Target em Ship Battles. Então a gente tem mais acurácia em acertar, né? Contra Meshwars mais efetivas. Interessante. E contra Inteligência, muito efetiva. Muito legal, tá? Então essa descoberta aí foi interessante, né? Descobrindo alguma tranqueira ali e tá ótimo. Olha a pena. Beleza, ok. Deixa as colônias crescerem. A gente precisa que as colônias cresçam agora. 250 milhões aqui. Aqui tá em 18% ainda. Isso aqui a galera tá começando a ficar feliz aqui, né? 100% e tal. A gente ainda não assimilou nada dos humanos aqui. Isso é um problema. Tem uma parada que dá pra fazer. A gente deveria ter feito isso. Eu vou fazer aqui, inclusive, agora. Agora, agora, agora. Aqui é Naurife, né? Naurife, o nome. Eu quero pegar o meu embaixador. Sinceramente, nem sim. Cadê? Cadê o embaixador? Bota a Helm. Você tá nos Mortallen, né? Como é que tá a minha relação com os Mortallen? Deixa eu me lembrar disso. Eu não gosto muito de mim. O que é interessante, pra ser sincero. Esses caras me odeiam tanto, né? Mesmo como o cara lá. Reputação. A gente tá com a reputação baixa. Uh, a gente tá com menos de 23 de reputação. Por quê? Ah, porque nós invadimos a colônia. Ok, ok, ok. Então, eu entendo. Vou tirar esse cara daqui. Eu não vou tirar, então, não. Eu adoraria ter outro embaixador. Mas já que a gente não tem. Não vou tirar também, não. Esse cara aqui, se a gente mandar uma grana pra ele, não é o suficiente. Contudo, eu poderia conversar com você. Negociar. Uma parada aqui. Isso aqui vai dar bom, galera. Olha só. O que eu vou negociar? Eu vou te colocar em contato com esse cara aqui. E com os Harmonious, whatever aqui. E provavelmente vai deixar esse cara feliz, tá? O que mais que eu daria pra fazer? Eu vou te daria pra... Language expression aqui, você não vai ficar muito feliz. Talk force, também não é o melhor. Intergovernance, não te interessa muito. Não tem grandes coisas aqui que... Poderia ter um bom efeito aqui, né? Estruturado de pesquisa, talvez. Meio mal. Governance de pesquisa. De tecnologia, realmente não tem muito que a gente possa fazer. Apesar de que eu gostaria. Tem muita coisa aqui que ele... Que ele não se interessa, na real. É, bom. É isso. O que você acha disso aqui, desse deal? Esse cara tem a reputação terrível. Isso aqui não vai ser o suficiente. É, menos três. Realmente não fez diferença, não. Poderia mandar uma grana pra você. Não vai adiantar nada. O primeiro não foi o suficiente, né, galera? Simplesmente não foi. Tá até melhorando a relação, né? Se a gente chegar em 10, pode ser que ele aceita ali só um acordo militar. Aceitando um acordo militar, ele... Simplesmente não vai... Móvel Space Port, finalmente, né? Justamente aqui em Norrith. Então, pode ser que a galera comece a ficar feliz agora. Começamos a similar, de fato, os humanos. E aí, finalmente. Tá bom. Isso é muito bom, na real. Não tem shortage aqui de recurso. Tá faltando Caslon pra variar, né? Eventualmente, pode ser que a gente consiga... Ligar todos os Caslon aqui. Deixa eu ver o que que tá rolando. Você não foi detectado. E cura o Languages Passions. Não quero isso aqui. Space Port. 83 caras isso aqui, né? Tá tranquilo. Vamos lá no nosso espião. Deixa eu mandar ele de novo lá nos... Nos... Que pode ir justamente da Steel Research. Seria Languages Passions ainda. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, galera. Não acho que tenha, tá? Defensive Tactics é interessante. Não é ruim a gente ter. É, mas é isso mesmo. Ok. Vou continuar pegando isso aí. Tá ótimo, ok. Pena que nós perdemos todos os espiões, né? Ah, delícia. Por enquanto, tá ok. Deu o chip, não. Não quero construir mais nada, porque, de novo, né? A gente já tá bem negativo. A galera não tá nada feliz. Isso é bem ruim. Achamos uma... Investi isso aí. Leva lá. Isso aqui é um cruzador bem interessante. Bem forte, diga de passagem, né? É um cruzador com 638 de força. Deixa eu ver em qual frota que eu vou te colocar. Eu vou te colocar no First Defense. Ou no Third Defense. Isso é no First. First. Defense Force. Pronto, ok. Ó, vai. Entrou. Tomara que ele consiga sair daqui. Vai dar jump daqui. Seria melhor que ele fosse abastecendo. Com certeza. Seria melhor. O que foi, hein? Mandar uma grana pra esse cara adianta? Principalmente, não sei. Isso aqui é o quê? É uma Construction Ship. Ele veio construir justamente o Army Transport. Não é a melhor coisa. Então, o Transport. Aqui tem um do Renove. Eu tô reconstruindo ele, eu espero. Exato, né? Exato. A gente tá reconstruindo esse Battle. Battle. Plan aqui. Então, menos mal. Quero eu mandar grana pra esse cara? Sinceramente, não. Porque a gente tá sem grana, tá? Em teoria, eu mandaria. Sem grandes problemas. Mas, dado que a gente tá sem dinheiro, eu estou aqui tentando fazer com que nossas colônias, de fato, sobrevivam aqui, de alguma forma. Então, é melhor não. Aqui nós estamos gastando muita grana, tá vendo? Pra suporte. Mas, muito dinheiro. Eu não sei se isso aqui, eventualmente, vai, de fato, fazer dinheiro pra gente, mas, por enquanto, a gente tá gastando muito dinheiro aqui por conta das paradas. Alphacazienta, Helms, Begin Construction Energy Academy, ok? Só pra vocês entenderem, né, galera? Alphacazienta é o... Esses caras aqui, tá? Então, eles estão muito à frente, né, com tecnologia e tudo mais. Não tem o que a gente fazer. Eu não vou ficar morrendo pra isso aqui, não. Não tem, não tem. É a vida. Só, né, go next e é isso. Só go next e é isso. Esses caras já podem sair daqui agora. Tá? Eu vou colocar vocês como rent. Deixar vocês automatizados aí, boa. Ah, opa. Achei um... Ah, que é colony defense. Ah, que pena. Erralho um down. Tá tranquilo. Colony defense from deep ice caves. Aqui é onde? Eu quero ver o que nós temos aqui. Ah, isso aqui é um negócio especial lá, né? Poderia vir cuidado, se eu quero. Mortada, Spain Sport. Só que isso aqui vai me liberar essas... Esses cruzadores aqui. Essas tecunqueiras. Será que vale a pena? Não me parece. Christian Cruiser, Heavy Cruiser. A não ser que eu queira pegar Krypton e Argon aqui. Eu acho que Krypton e Argon faz mais sentido. Do que qualquer outra coisa. Isso é muito sensato. Mais alguma coisa aqui? Não. Eu acho que não vale a pena. Deixa pra lá. Por enquanto tá de boa, então. Deixa aí rolando dessa forma. E a gente tá sem grana, ok? O que que tá rolando aqui? Lunar. Lunar. Independent at Lunar. Lunar me parece um lugar legal de se pegar, que é você, né? Isso aqui me parece uma boa. Porque tem cenário, qualidade cientista. E muita coisa legal aqui. Ele tem 500k de gente aqui. Acho que isso aqui pode ser. Vou entrar num déficit gigantesco. Mas eu acho que pode ser. Porque começar a colonizar esse lugar aqui seria muito interessante pra gente. Seria muito interessante. Então sim, a gente quer fazer isso. Deixa a galera aí. Monions Void. Os caras me odeiam, mas não muito. Alpha Casienta completou a construção do Energy Academy. Energy Academy, galera. Se eu não me engano. Deixa eu até mostrar o que que é aqui pra vocês. Deixa eu tirar daqui só pra não travar. Energy Academy é isso aqui, ó. Quer ver? Ah, não. É um negócio especial mesmo. Eu achei que era isso aqui. Ah, não. É isso mesmo. Tá certo. Então eles estão nesse nível de tecnologia aqui, tá vendo? Eles estão muito à frente da gente, galera. Muito à frente da gente. Muito à frente da gente. Muito à frente da gente. Science Academy. A gente já construiu o Science Academy? Eu sinceramente não tenho certeza. Eles construíram o Energy Academy. Nós poderíamos construir, por exemplo, o Apple Academy. Ou até mesmo o High Tech Academy. Ou mesmo o Industrial Specialization. Industrial Specialization é bem interessante. Industrial Specialization. E Construction Specialization vai me ajudar a pegar naves mais fortes, tá vendo? Bem rápido. É bem interessante isso aqui. Enfim. Eventualmente a gente vai precisar disso, então faz sentido. Deixa eu olhar aqui uma parada. É o Science Academy tá aqui, né? Realmente tá aqui. Ok? Nós estamos subutilizando nossa ciência. Elis, o Adilis. Nosso ponto aqui de Research a gente ainda não construiu. Tem vários pontos de mineração também que a gente não tá minerando. Deixa eu subir tudo aqui. O que é isso? Decline. O que é isso? Detectamos alguma coisa que a gente não sabia aqui em No Reef. O que pode ser bem interessante. E tem bônus de cenário. Então, seria interessante construir... A gente já construiu, né? A Resort Station. Tá bom. Menos mal. A desmisa aqui. O que foi? Detectamos alguma parada aqui. Alguma coisa pra minerar nesse lugar onde a gente tá aqui. Legal. Vamos ver o que é. Tomara que a gente entenda o que que é aí. Grana pra esses caras de 43k. Não. Porque a gente tá quase sem dinheiro. Em... Em... Em termos normais ali, nós faríamos isso. Mas não vai ser o caso agora. Os... Os Aquidarians, tá? Provavelmente a gente vai... Previsar eles. I don't know. Não tenho certeza. O que que é a melhor opção aqui. Previsar eles não é a melhor opção também. Eles são fracos. Daria pra se caracterizar com uma certa tranquilidade. Mas não é exatamente a melhor opção também. Porque eu passo simplesmente querer assimilar eles. Por conta da quantidade de tecnologia que eles conseguem produzir. Pode ser uma... Um belo up aqui pra gente. Nossa reputação vai lá embaixo agora. Fazendo o que a gente vai fazer agora. Nossa reputação vai lá embaixo. Uh... Pera. Tem que pensar nisso um pouquinho. Pode deixar esses caras bem putos. Não. Se quiser me dar esses caras... Esse cara eu aceitaria. Tutu. Ninguém tá super feliz. É incrível como a galera daqui não tá tão feliz assim. Tá rolando. Descobri mais alguma coisa aqui. A gente tá pegando no Ercordstone. Tem mais alguma coisa. Bom do cenário. Então. Interessante. Investiga aí. Click me there. Então esse cara aqui é um Massive Troop Transport. Entra aí no... Attack Force. Tá ótimo. Dá desmiss. Pegamos a nave gigantona aqui agora, né? Strength decente. Talasso Shield versão 1. Tipo, não é grande coisa, mas tem Iron Shield. Tem que fazer Fire Drive. Tem algumas tranqueiras. Uh... Tem um Assault gigantesco. Realmente consegue invadir a galera. Interessante. Não. Uh... Onde é isso? A gente precisa disso aqui. Urgente. Research Station. E além do mais, não vai ser qualquer Research Station que eu quero fazer, não. Eu quero imediatamente construir uma nave de... De... Cadê? Construção aqui. Cadê? Small Construction Ship. Beleza. Conseguir clicar nela. Deu maravilhoso. Subtrução Ship. Que é você que tá sendo construído. Eu quero que você trabalhe só em construir Research Station. Tá certo? Basicamente isso. E 21% de hiperdrive é muita coisa agora. Não precisa disso. E que a gente descobriu mais alguma coisa. Tá bom? E que eu descobri mais alguma coisa. Tá bom? Legal. Então, vamos trabalhar assim. O que eu poderia fazer... É construir mais um. A gente vai fazer isso. Small Construction Ship. E daí, as Small... Eu vou automatizar ela, mas pra construir um Resorts. Quer dizer... Resort Research. Tá correndo isso. Beleza. Agora sim. Declinando isso aqui. Você pegou ali os connections com os caras. Maravilhoso. Vou mandar de novo. Nosso espião. Vamos continuar fazendo essa... A busca aqui nos caras. Vamos chamar Tranquility. Vamos lá com o Search Information. E agora, nós podemos trabalhar com uma coisa diferente, né? Basic Point Defense, talvez. Não é ruim. Improved Defense Tactics é melhor, né? A gente vai com isso aqui. Improved Defense Tactics. É uma boa ideia. E de novo, a gente tá negativo. E aí? Tudo bem. Adoraria colonizar esse lugar, mas... Não rola. Não, por enquanto. Não rola nem atacar. Incrivelmente, eu posso colonizar esse lugar, né? Dentro do território dos caras. O que foi? Você tá me atacando. Tem curos aqui. What the hell? Por que vocês estão me atacando? Vocês me odeiam desse tanto, é isso? Por que raio de motivo? Essa raid... What? Por que não há a melhor coisa de se acontecer agora, mas tudo bem, né? Quer dizer, não é tudo bem, mas enfim. Isso é bem ruim, né? Não sei exatamente por que esses caras atacaram aqui, mas tudo bem. É bem ruim que isso acontece. Cara, eu vou mandar essa grana pra você. A gente fazer essa amizade aí. Parece essa grana. Aceito. Legal. Dá desmins. Dá desmins. A gente tem uma chance de sucesso bem grande agora de colonizar esse cara. Eu vou construir a nave de colonização aqui pra gente colonizar ele. E eu vou aproveitar e mandar um free trade agreement aqui, né? Pra consolidar a nossa relação de uma vez por todas. Então, beleza. Eu já mandei que a colonização aconteça. Eu acho que os mortalens vão ficar fudidos da vida. Fudidaços da vida. Pode ser, galera, que eu esteja fazendo muita coisa aqui ao mesmo tempo. Não deveria estar fazendo tanta coisa assim. E pode ser que isso aqui seja meio que o fim da nossa jogatina, tá? Pode ser. É bem possível. É bem possível que isso aconteça. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Quero tentar do mesmo jeito. Ainda. Eu já mandei a Conscription Chip ser feita pra gente colonizar esses caras aqui. Vou tentar fazer. Como é que tá a nossa relação? Tá 28, 10, 7. A gente volta pra 20. Eu acho que eu ainda consigo colonizar eles tranquilos. O que que rolou? É um Builder, né? Mais um Builderzinho. Vai sair daqui e tal. Tá tranquilo. Então, vamos dar decline nisso aqui. A gente fez o Hyperjump aqui, que é muito bom pra gente. Dá um salto na nossa tecnologia. Eu gostaria de fazer o Fusion Physics primeiro. Não, quer saber? Coloca o Hyperjump. Mas não sabe por quê? Pode ser que a gente precise isso aqui o mais rápido possível. 25k pra gente conseguir fazer qualquer coisa, né? Mas o fato é que a nossa Hyperdrive agora vai colocar a gente na posição muito interessante. Esse cara aqui deveria estar no de raid. Attack Force. Se junta ao Attack Force aí. Beleza. O Attack Force tá aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ah, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. A galera tá aqui atrás. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Então, vieram dar Rift Pool aqui, aparentemente. Ativos pra dar raid. Eles estão fazendo as devidas raids aí. Quero construir essas Tranqueras. Não. Quero investigar isso aqui. Não. Ok. Eu só garantir aqui que a gente ainda não tá em guerra com mais ninguém. O Xanath Tranquility me odeia. Cara, ele me odeia com todas as forças aqui. A minha sorte é que eu acho que eles não aguentam um bate direto aqui. Eu preciso muito ser amigo dos Mortáleys, cara. Muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Não sei se a gente tem tratado aqui. Eu não tenho tratado nem de não agressão. Preciso melhorar em 24 a nossa relação. Dá pra melhorar... Não é rolar. Eu precisaria mandar muita coisa pra eles, pra gente conseguir isso. Eu poderia mandar pra eles Genetic Replication. Perpetivo. Isso aqui não interessa. Existe uma parada. Vamos tentar, galera. Eu vou tentar trocar a tecnologia com esse cara. E ver o que ele me fala. Talvez seja um bom jeito isso. Reviu o seu 2. MetaRove Colony. O cara vai ficar bem felizão de a gente revelar isso. MetaRove Colony é o cara lá embaixo. Eu posso revelar isso pra você. Você vai adorar isso. Não tem tantos problemas. Eu posso revelar essa aqui também. Pra você. É isso. Porque o que que acontece? Eu preciso de amizade desse cara. Então eu vou fazer esse Trade aqui com ele. Complicado. Mas vamos lá. Foi em 7. Eu posso colocar Trade Agreement agora. Tá. Acho que dá muita coisa pros caras. Certo? Bom, eu queria ter visto o que era. Ah, esse bicho aqui é forte. Ele tem 500 de força. Só vem lá. Third Force, ele é o suficiente pra lidar com aquilo ali. Em teoria. Pode atribuir o Third Force aqui, ó. Eu atribuir, sim. Você consegue lidar com a nuca. Vamos fazer isso. Eu preciso de uma certa aliança com os Mortáliens aqui, galera. Porque eu vou colonizar alguma coisa dentro do território deles. A chance desses caras, inclusive, virarem a pá comigo e querer guerrear comigo é bem grande. É bem grande. Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse movimento aqui. Tá. Tem que tomar muito cuidado nesse movimento. Assim. Os caras estão felizes comigo. Eles quase estão aceitando aqui o Tratado de Inagressão. Seria uma ótima a gente fazer isso. Qualquer coisa, a gente manda uma grana depois pra eles, tá? Manda, enfim. A gente compra eles com grana aqui mesmo. Tem que fazer isso. Tá rolando aqui o que a gente achou? Tem um Scenario aqui. A gente só tem um Mindset. A gente tem um Research Base. Isso aqui é um Resort Base. Tem que lembrar disso. Você já não sabe o que tem aqui, ok? Deixa eu olhar aqui a nave de colonização. O que ela tá rodando? O que ela tá fazendo? Não construído ainda, 28%. Ah, porque a gente vai encher ela de humano, é isso? O que você tá sendo feito aqui? Aqui você demora mais, pô. Tá zoando? Ah, não sei exatamente o porquê. Mas enfim, deixa aí. A gente tá realizando Raids. Fazendo outras tranqueiras. O que que tem aqui? Tem algum bicho aqui que me atacou, né? Não sei exatamente o que é, mas eventualmente temos bicho ali nos atacando. Ah, tá de boa. Estamos negativo. E aí? Ah, é delícia. Tá, então essa nave aqui está sendo construída. Não vou achar ruim, não vou dizer que é ruim. Uh, achei um outro lugar bacana aqui pra gente colonizar, ó. Tem outro lugar bacana aqui, de 27, pra gente colonizar. Queremos colonizar Raiden aí? Realmente não sei, galera. Não preciso que essas colônias dê grana primeiro, né? Vamos ver isso aqui. É isso aqui é bem forte. Isso aqui, o que que é isso? É do Third Defense. Isso aqui é um Escort. Algo me diz que você vai morrer. Ah, o que que ela tá aguentando? A gente conseguiu... Conseguiu lidar com isso aqui, né? Será que é nave estreia? Acho que eu peguei essa nave aí em algum lugar, né? Provavelmente. Ok. Bônus de cenário aqui. Então, a gente já vai mandar fazer um Resort nesse lugar. Não sei onde é, deixa eu ver. É, com certeza. Bônus de cenário já foi. Agora aqui a gente vai dar Decline. Não quero investigar por ali. No Detected em Rutan. Então, tem uma ruína aqui em Rutan. Interessante. Rutan tem muita coisa decente aqui pra gente. Muito legal. Ok. A gente vai dar Decline. E isso aqui é a nossa Third Flip, né? Tá tentando. Terceira forma. Ok. A terceira frota terminou aí de fazer o que deveria fazer. Legal. Então, por enquanto, tá de boa. O que que tá rolando? Improved Defense do Channel Tranquility. Beleza. Vamos. Deixa eu fazer isso aqui, galera. Porque eu acabo esquecendo depois, né? Vocês sabem como é que é. Channel Tranquility. Nós vamos continuar aqui da Nude Steel Research Information. E nós vamos justamente tentar roubar aqui o... O que mesmo? Não me lembro mais. Improved Defense, né? Acho que era isso. Improved Defense Tactics. É isso que a gente vai roubar. Faz isso. Esses caras aqui estão fazendo o rifle em algum lugar. Faz o rifle aí e depois continuem a zoeira, né? Tem Caslon aqui. Boa. E os piratas. Eu não conseguiria pegar isso aqui, né? Talvez eu consiga fazer esses piratas se unirem a mim. Isso é possível. O que você tá fazendo? Cara, eu vou comprar isso aí. Porque vai que você fica meu amigo dessa forma. Eu vou... Eu vou aceitar esse... Essas negociações que eles quiserem fazer comigo. Vale a pena. Falando nisso, seria interessante, inclusive... Um e aqui, um e aqui, um e você, um e tá refil... Tratado. Poder me dar meu espião? E eu te dou contato com os Casieda. O que você acha? Eu dou isso aqui. Escolhengrante do Ryokuro. Com os Mortallen. Escaro. O que mais, galera? Direct Replication. Vale pouco pra eles. Eu já era pra ter um... Dar uma boa grana aí. Tá bom. Beleza. Peguei meu... Meu espião de volta. É uma belíssima coisa, isso. Vamos usar ele. Era um... Era um bom espião, não? Vamos lá no cenário. Tem um... A gente vai em Steward Search Information. E vamos roubar aqui. Tá no cara certo? Tá no cara certo. Mas ele tem Basic Xenox aqui. E Keyadian, tá vendo? Eu vou começar a roubar os Keyadian Language aqui. Isso vai me... Vai... Ser necessário pra mim. Porque... Oh! Eu nem tinha reparado, galera. A gente já invadiu aqui. Eu realmente não tinha visto aqui, tá? Uh, já tem Kuro aqui. What the hell? Ah, isso aqui é dos Alfas. Os Alfas já pegaram isso aqui. Uh, que pena. Que pena. Que pena. Tá. Não tem isso, né? A gente perdeu a chance ali. Tá bom. Tem algum outro ponto aqui que a gente poderia invadir? Não me parece, né? Esses caras vão ganhar a run. É quase impossível. A gente conseguir ganhar essa run, né? Eu quero... Eu quero fazer o seguinte. Vou tentar colonizar esses caras aqui agora. Como que eu vou fazer isso? Eu quero pegar a frota de ataque, tá? E eu vou marcar... Justamente esse ponto aqui. Pra ser o home base pra vocês. Tá certo? Dessa forma, eu acho que existe uma chance... A gente invadir esses caras. Certo? Exato. Então existe uma chance. Agora aí é a questão. Queremos invadir esses caras? Eu acho que a resposta é sim, né? Por que não? Colonizar a ameiras? Já era pra você ter colonizado. Eu não sei por que você tá parado. Ah! Era. Isso aqui é considerado dos Mortalen. É. Os Mortalen não vão me deixar... Colonizar esse lugar, né? Ah! E... E eu não quero tretar com eles, né? Porque tem isso. Eu não quero tretar com eles. Tá bom. Eu aceito. Seria maravilhoso pegar esse lugar aí dos Boscaras. Meio que... Seria muito, muito, muito bom mesmo. Mas eu não vou... Eu não vou forçar isso. Não existe uma necessidade da gente forçar isso. Vamos colonizar esse lugar aqui, não. É o único lugar que apareceu decente. Isso tá ok. Tem 3k aqui de humanos. Esse é um... Tem 30 milhões de humanos ali. Quanto bilhão a gente consegue colonizar aquele lugar? Eu poderia colonizar esse lugar aqui também, mas... Valeu. Deixa eu dar um clique aqui. Pra gente... Terminar... Quer saber? Ah! Vamos pagar, vai. É isso aí de uma vez por todas. A gente precisa isso aí. Dar essa sign mission. Aqui não. Já foi. O que que tá rolando? Ah, de novo, velho. Isso aqui é ruim demais, tá? Porque eu não evoluí militarmente. Em momento nenhum. A gente não evoluiu militarmente. E agora... A minha terceira frota... De ataque... Ela tá lá do outro lado, tá vendo? Isso aqui é bem ruim. E que eu vou... Galera, isso aqui pode dar muito ruim. Pode dar muito, muito, muito ruim, tá? Tudo bem. Eu quero marcar isso aqui e dar um set home base. Perfeito. E eu adoraria que esses caras, inclusive... Viessem pra cá e dar um refoo. Tá certo? Vem pra cá e dar refoo. É isso que eu quero que vocês façam. Vai, de certo? Isso vai dar... Tá, eles vieram retomar o research base. Ah... 1.600, tá? Ah... Isso é bem ruim. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Mas isso aqui é bem ruim. Justamente na hora que a gente tava começando a dar uma estabilizada, né? Enfim. Mais pra aí, tem vocês comigo. Um abraço no ar. Até mais. Tchau, tchau.